Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês a segunda missão, certo? É que nós vamos aqui simplesmente atrás do carro daquele... Como que é o nome desse carro, meu Deus? Ai, Jesus! Nós vamos atrás do Karim Kuruma, certo, galera? Então nós vamos aqui roubar ele Então eu vou chamar aqui um brother, certo? Um menino que aceitou aqui jogar comigo É o Luxon, que eu não estou tendo ninguém nesse horário que eu estou aqui pra gravar Então eu vou convidar ele aqui, vou agilizando todas as paradas aqui Assim que estiver tudo pronto eu já volto com vocês E nós iremos aí invadir aquele estacionamento maroto E simplesmente roubar o Karim Kuruma Vamo lá, galera! Simplesmente já estamos aqui escolhendo o traje, certo? Comprando tudo que tiver de comprar, de arma, tudo bonitinho Está eu e o Luxon É isso mesmo, galera, o Luxon aí É o menino que eu falei pra vocês Que tinha acertado aí jogar comigo E o meu maluco é bem bacana mesmo Então vamos lá, vamos esperar essa cutscene aqui acabar Vamos entrar no carro e vamos nos locomover aí até o estacionamento Uma vez que nós entramos no carro aqui Eu já vou dar um corte belo no vídeo Pra esse vídeo não ficar muito extenso Porque eu quero trazer aí essa parte e a parte do assalto Pra que a gente possa liberar aí simplesmente o Kuruma Então já estamos aqui chegando no estacionamento, certo? Agora é hora de entrar aqui que eu tenho que fazer Pera aí, meu Deus Opa! Subi aqui Não, vixi, mano Eu tô mais perdido do que o cego em tiroteio aqui, velho Eu não sei nem o que eu tenho que fazer Não, é isso mesmo Tem que subir lá em cima porque tá piscando o azulzinho lá Dizendo que é mais pra cima Então vambora Vamos subir aqui todos os lances do estacionamento E provavelmente vai ter aquela trupe bacana Pra acertar a gente lá, pra acertar a madeira Então vamos lá, subindo aqui, certo? Mais um pouquinho Vai, meu filho E agora? E agora, moleque? Aqui, já estamos no P4 E aí, vamos chegando aqui E agora, nossa senhora Eu tô de cara que tem aqui, meu Deus Sai! Vaza, Datão Vaza que o Boggy vaza, se esconde Que o Boggy tá louco Vamos pegar essa rapaziada aqui Sentar a madeira Sentar o aço nos caras Então vamos lá Vamos pegando o primeiro aqui Já vai Manda o segundo pro Vinagre Boa Já pegamos mais um, três Vamos lá Só sustentando o aço Pega esse aí Já era Mais um aqui derrubado Achei que o Boggy é serviço rápido Fui, satisfação total Seu dinheiro de volta Cadáver Na valeta Ok Ah, vambora Matamos mais um Só tem um caboclo ali Só, vamos pra cima dele Vamos pra cima dele Que não vai conseguir fazer nada Isso, ele ali Pega ele Pega ele Ele tá atrás do carro Vambora Isso, boa Agora a hora de entrar aqui no Kuruma Eu vou entrar aqui, certo? Vou dando linha na pipa E assim que já tiver Eu vou dar um cortezinho aqui Mais um corte no vídeo Pro vídeo não ficar tão extenso Então eu vou descendo aqui E daqui a pouco eu volto com vocês Bem próximo aí Do estacionamento da fábrica do Lester E é nóis Bom, galera Já estamos chegando aqui Simplesmente indo aqui na fábrica do Lester É hora de entregar aqui o Kuruma, certo? Pra que a gente nosso Dá início aí Mais uma etapa do nosso golpe aí Então, eu vou fazer isso Eu vou entregar aqui, certo? Vamos ver o que vai dar aqui nessa missão Questão de grana e de tudo E aí Assim que tiver no esquema Eu já vou chamar a próxima missão Que acho que na próxima missão Nós conseguimos aí Simplesmente liberar o Kuruma É a nossa cúmplice chegando aí, certo? Vamos entregar o carro a ela E vamos ver como é que deu a missão aqui Pra que a gente possa Dar os dados aí pra vocês E pra vocês saberem também Basicamente Quanto que dá de grana aí E RP e tal Missão de planejamento concluída Eu consegui ouro É, platina e o Luxon Consegui o ouro Porque eu estava pilotando Então, deu aí 1600 de RP Deu pouquinho de grana Não deu nada Então, galera Agora é hora simplesmente De a gente chegar aqui Eu vou confirmar todos os dados Certo? Eu vou chamar aqui a missão A última missão A missão no qual Nós simplesmente Nossa, eu vou me dar uma bugada linda ali Nós simplesmente vamos aí Fazer um assalto ao banco E até o cofre E simplesmente Provavelmente liberar aí O Kuruma Então eu vou organizar tudo aqui Certo? Vou dar um cortezinho no vídeo Vou dar uma acelerada Até porque, mano Vai vir o Lester aí falando As suas groselhas e baboseiras Como sempre Então eu vou mostrar o plano aí De tudo pra vocês rapidamente Pra que vocês possam acompanhar Pra que o vídeo não fique mais extenso Do que ele já está Que já está com muito mais de 4, 5 minutos Provavelmente na hora que eu estiver editando isso aqui Certo? Que a gente tem uma noção Do tempo que a gente fala Nem tudo que acontece ali Você vai pegando a noção Você vai pegando o time Como você vai falando E você meio que vai juntando ali na cabeça O tanto de tempo Que simplesmente Você consegue aí Então Tá dizendo que a recompensa vai ser de 143 mil Que no caso eu vou ser o perfurador Aí o Joker já está procurado Certo? Ali O que nós iremos usar O veículo E também A furadeira Que são os pontos do mapa Estamos prontos pra jogar You ready? Então já estamos aqui Vamos escolher aqui As nossas máscaras Certo? E vamos que vamos Que o show não pode parar Beleza Escolhido a máscara Tudo bonitinho Agora eu vou dar um pronto pra jogar aqui Mais uma vez O Luxão está comigo Queria agradecer muito aí O cara Valeu mesmo Luxão Tamo junto moleque Brigadão Pela força aí Certo? Estava sem ninguém pra gravar Acabei convidando ele Entrei ali no Coloquei o headset do Playstation Falei com ele Pedi porque ele estava sem Skype no momento Pedi pra que ele não colocasse o headset Pra não atrapalhar a gravação E simplesmente Ele me ajudou pra caramba Então agora nós vamos nos locomover Até novamente a fábrica do Leste E assim que estiver lá Eu volto com vocês E é Bom galera Já voltamos aqui Simplesmente já estamos aqui Do ladinho Agora é só entrar Colocar o carro ali Provavelmente no círculo É isso mesmo Colocar o carro aqui no meu ponto No círculo amarelo E tacaré pau Neste carrinho Olha o marco Olha aí Já está lá caramba É certo? Eu não tenho como pilotar Porque Deixa eu ver É isso mesmo Eu não tenho como pilotar Simplesmente porque Eu sou o perfurador Então cabe aí ao Luxão O piloto Então vamos lá Certo? Vou dar mais um cortezinho aqui Aliás É Vamos lá E agora é a hora de chegar na parada Vamos curtir nessa viagem aqui Vai ser coisa rápida Certo mano Então vamos filmar Vixe lá Tem que fazer aquele circuito Então tem um sistema aqui De circuito breaker Que nós precisamos fazer aqui Certo? Você Que não está no piloto É obrigado a fazer esse circuito aqui Para que a gente possa completar As três etapas ali E simplesmente desbloquear ali Provavelmente o cofre Eu fiz esses circuitos Quando eu estava jogando com o Michael Naquela primeira missão Certo? Então são os circuitos Onde você tem que manusear com L Dar a partida com o X Manusear com L E chegar naquele outro chipzinho ali A primeira parte completa Olha lá Falei São três Agora nós temos que desbloquear O próximo aqui Certo? Então eu vou acelerar essa parte aqui Do vídeo também Só para vocês terem a noção E entender essa parada Beleza galera Completamos aqui simplesmente o circuito Agora vamos ver o que vai dar aqui É VSLSI circuito completo Sistema hackeada Carinha do Lester Com a sua ultra buchechona Já estamos aqui na frente do Fleca Certo? Então agora O que a gente tem que fazer aqui Acesse o seu celular Para ter O desbloqueio do VSL Então vamos acessar aqui o celular Simplesmente ele vai desbloquear ali Certo? Uma vez que já está hackeada O bingo moleque A porta do cofre foi aberta Agora é hora Acho que creio eu De invadir aqui Esta parada Então vamos lá Vamos dar uma invadidazinha Monstra aqui Certo? Nós estamos com a nossa máscara Arma na mão Vamos tacar lepau Nesse carinha aí Marco Lama aí Faz todo mundo de refém Nessa parada aí Não Isso A minha parte é aqui Vira aqui Perfurar o cofre Então vamos que vamos Show não pode parar Coloca para a direita Para fazer a perfuração Então vamos lá Certo? Sacamos aqui da fura doida aqui Vamos meter a broca para dentro E agora para entender isso aqui Você aperta o R2 E coloca para frente Só que a broca está ficando vermelha Ela queimou a broca Que bosta Caralho Como é que tem que fazer aqui? Não pode ser muito rápida Agora que eu entendi Se você enfiar muito para dentro ali A parada vai dar uma queimada na broca linda Então vamos lá Na moralzinha O problema não está no R2 O problema está na pontada que você tem que dar Então tem que seguir com o L bem devagarzinho Porque o L3 joga a broca para dentro E o R2 simplesmente faz a broca girar Então tem que ser na mãe Você tem que encostar tipo bem na moralzinha Esses biquinhos que eu estou dando aqui Ela está começando a comer ali Então vocês podem acompanhar Só que ele está ficando vermelho muito rápido A broca agora Caralho E agora? O que eu tenho que fazer aqui? Espera aí Vamos embora Vamos tentar entender essa parada Vamos deixar ela uma esfriadinha na broca A broca vai queimar de novo Olha lá Falei Queimou a broca mais uma vez Espera aí Vamos lá então Cadê? O bagulho não está comendo O que eu tenho que fazer nesse joguinho aqui? É isso Eu sou mal com furadeira Lembro que Quem é meu inscrito há muito tempo Lembro que eu acabei Fui na furadeira na mão Um dia antes da copa Agora está comendo Então não sei mananciar Olha a furadeira muito bem não Então vamos lá Tem que ser na moralzinha Coloca, dá uma comida Espera esfriar um pouquinho E volta Então vamos lá Vai ser um trabalhinho aqui De tartaruga Então eu vou dar uma aceleradinha aqui Senão eu vou ficar muito tempo aqui Já estou bastante tempo aqui Então espera aí que eu vou acelerar essa parada aqui galera Eu vou continuando aqui ao vivo Porém eu vou dando uma acelerada aqui Na hora de comer Esses ferrores aqui Beleza galera Já estamos aqui praticamente chegando aqui no último Agora é hora de dar aquela bela perfurada É isso mesmo Você tem que colocar a broca devagarzinho aí Já abrimos o cofre Agora é hora de meter aí O malote para dentro da mochila E da linha na pipa Porque a polícia está virada no saci ali fora já Olha lá Olha aí Só foi sair dali que já sou mais um suspeito Então vamos embora Agora é hora do Lux Eu mostrar toda a sua habilidade aí Com essa caranga E vamos vazar daqui Então eu vou agilizando aqui certo Para sair fora E assim que tiver já no esquema Lá do outro lado Eu volto com vocês E é nóis Galera olha isso velho Que eu não acompanhei em canal nenhum Puta velho Nós vamos ser insados aqui ó Pelo Cargobob Que bagulho foda velho Que bagulho bem pensado Porque eu pensei que a gente fosse ficar Correndo aí o 3 dia e 3 noite Mas não Tinha um Cargobob ali A nossa espera certo Com um imã gigantesco Pegou o nosso carro Já está nos levando para Para um local seguro Longe da De la policia Então vamos lá Acho que agora já terminou aí ó O Lester mais uma vez Descendo aí Com a sua Cara de doidão Então a gente vai entregar o pacote para ele Esse boneco meu Eu estou com essa calcinha de ensacapeio dele Está meio embaçadinha Está mordendo o anel Enforcando o aro ali Então vamos lá Terminando aqui Certo O Lester falando que não foi mal Até que não foi mal Para a gente ter sido a primeira vez E tal Muito foda velho Então vamos lá Beleza Missão de golpe concluída Aí o Jocker ou Ouro Lux É um platina Total de ganho 143 mil Ganho real Vamos lá Vamos ver 60% de desconto Caralho velho Desafio de Elite É que nós não completamos Desafio de Elite Que era para completar em 5 minutos A gente fizemos em 10 minutos E pouco Ninguém morre Beleza Vamos lá então Desafio de Elite incompleto Tem aquele desafio de Elite Que vai dar aquela grana Absurda Bônus de primeira vez Completo final do golpe Total Total de ganho 186 mil 250 dólares Foi bacana Pelo menos eu achei Que foi bacana Foi rapidão Certo 3.400 de RP RP eu achei pouco Sou bem sério em dizer Para mim Que poderia ter sido um pouco mais Então Agora é hora de curtir O roubo Está aí o Lux aqui Tomando aquele belo Aquela bela cerveja Num bodecão Muito monstro Certo Ah o Tequila lá Que muito foda Embora que não estava aberto Antes Então Vamos lá Se você gostou Deixe seu like Favorito Pode dar uma avaliação Na divulgação Gostou mais ainda Favorito desse vídeo Né Se você não gostou do canal Gostou do vídeo Simplesmente se inscreva Agora eu quero ver A hora da Vera Para eu poder procurar O carro aqui Porque a minha Intenção total Era trazer Como conseguir O Karuma Aqui para vocês Aqui o Kuruma Então vamos lá Aqui não está certo Mas eu acho que ele está aqui Na Soul Tender San Andreas E bingo moleque Kuruma aqui Para a gente comprar Então você fez a primeira missão Ali liberou O primeiro assalto Ao banco Você simplesmente Vai conseguir Comprar aí As duas carangas Então era isso Desde já Valeu galera Valeu Luxon Valeu todo mundo Que assistiu até o final Beijo nessas suas Bunas gostosas E gordas Fua 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 Fua